1º de fevereiro começa o campeonato estadual. 12 clubes disputam a competição. O vencedor será conhecido no dia 3 de maio. Também em fevereiro, a bola vai rolar na Libertadores da América. 38 equipes lutam pelo título. O Atlético estreia no dia 18 contra o Colo-Colo e o Cruzeiro vai a Bolívia enfrentar o Universitário Sucre dia 25. A finalíssima será no dia 5 de agosto. A Copa do Brasil também começa em fevereiro. 86 clubes disputam a competição, mas Cruzeiro e Atlético só entram em campo no mês de agosto, nas oitavas de final. O campeão sai no dia 25 de novembro. O Brasileirão vai de 10 de maio a 6 de dezembro. Já a Série B começa um dia antes e termina em novembro. O pontapé inicial para a Copa América será no dia 11 de junho. 12 seleções vão estar no Chima. Caso chegue a final, o Brasil disputa o título em 4 de junho. No segundo semestre tem a Copa Sul-Americana, do dia 19 de agosto a 9 de dezembro. E o Mundial de Clubes fecha o calendário das competições em 2015. O título será decidido no dia 19 de dezembro. A Copa América, do dia 19 de dezembro. Tchau, tchau.